O Congresso da FIFA rejeitou a proposta da Federação Inglesa de adiar a eleição presidencial que tem o suíço Joseph Blatter como candidato único em busca do quarto mandato, em consequência dos escândalos dos últimos dias na entidade. A FIFA vive um momento delicado com várias denúncias de corrupção a respeito das escolhas das sedes das Copas de 2018 e 2022, Rússia e Catar, respectivamente, e com acusações de tentativas de suborno na eleição presidencial. Legenda Adriana Zanotto